A Pupila na Pupila é, como eu disse, uma coletiva com três mulheres. Nós nos conhecemos a partir de cursos em comum no Parque Laje, que é uma escola de artes visuais no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, as outras duas pessoas, duas mulheres, não puderam estar aqui, porque uma mora nos Estados Unidos e a outra está de mudança para a Espanha, então está meio complicado, então eu vim aqui representando. Pois bem, a gente começou a atuar na Wikipédia a partir de um contato que a pessoa chamada Micaela, que mora nos Estados Unidos, teve com o Arts and Feminism, que é uma organização que já realizava editatonas voltadas para essa questão do feminismo e das artes. Enfim, e como era o interesse nosso também visibilizar artistas nessa plataforma, a gente pensou que seria interessante criar essa parceria. A primeira editatona que a gente fez foi em 2019, no Rio de Janeiro, num lugar chamado Centro Cultural Helio de Sica. A gente também quase não sabia direito como fazer as coisas, foi mais, a gente estava dando a editatona, mas estava todo mundo aprendendo junto, porque foi um momento de descobertas. E a gente resolveu focar nessa questão, fizemos no mês de março e focamos na questão das mulheres, mas, como eu disse, com esse foco nas artes visuais. Porque, se você for reparar, a quantidade de mulheres artistas na Wikipédia é grande para essas artistas que a gente já tem algum conhecimento, e, mesmo assim, muitas vezes não tem imagem, não tem... Porque artes visuais é muito imagético, a gente precisa conseguir visualizar. Se eu estou falando de uma obra de arte, é muito difícil, do nada, saber qual é se eu não tenho conhecimento. Então, muitas vezes, não tinha as obras na página dela, no verbete, e, muitas vezes, se a gente for reparar nas artistas de arte contemporânea, são poucas que têm, efetivamente, os verbetes. Então, a gente começou a concentrar nessa questão, nas artes visuais. E a gente também decidiu, pensando nessa questão da visibilidade, convidar sempre um artista ou um artista, para participar ilustrando a atividade, a editatona. Então, por exemplo, nessa primeira editatona, a gente convidou... Eu vou voltar e vou ir, tá? A gente convidou a Ingrid Bittar para fazer uma colagem, que ela faz colagens digitais, que... Ai, está horrível aqui, mas a qualidade é bem melhor. A Ingrid Bittar fez essa colagem que a gente usou e pediu para ela também subir na própria wiki, né? Para ilustrar a editatona, a gente realizou essa editatona. Essa primeira, como eu disse, estava todo mundo meio que aprendendo, né? Então, não foi... Não conseguimos mudar muitas coisas. Todavia, chegou 2020, né? O ano que começou a pandemia. A gente começou a criar a editatona de março com alguns parceiros. O Parque Laje, porque eu estava lá no Parque Laje trabalhando. Fizemos o primeiro encontro, em março, ainda não estava em lockdown. E convidamos outra artista, uma jovem artista do Rio de Janeiro, chamada Aline Besouro, para criar essa ilustração, que a gente até conseguiu... Ai, espera aí. Conseguimos um funding, porque a Wikipédia dá vários fundings, tem que saber procurar, né? Para essa editatona. E a gente conseguiu fazer um postal, que eu acho que eu tenho aqui, com a obra dela. Bem, também não vai dar para ver, né? Está aí longe. Mas, enfim, aí realizamos essa editatona. A ideia era fazer primeiro o encontro de falas, para entender um pouco como é que editava. E depois, editar efetivamente. Só que, quando chegou o momento de editar efetivamente, começou a pandemia. Então, a gente migrou para o ambiente online. Nesse ambiente online, acabou que deu muito certo nesse ano de 2020, né? Porque as pessoas estavam em casa, estavam usando muito reunião, fazendo esses encontros online. Então, a gente conseguiu manter uma média boa de editatonas durante esse ano de 2020. Ah, não, acho que eu estou falando longe. Então, conseguimos fazer uma média boa e fomos criando temáticas. Não sei se dá para ler direito, mas eu posso falar. Em 2020, a gente fez algumas editatonas cuja temática era arte e trabalho, práticas decoloniais, arte trans, lutas das mulheres, arte maternagem. Enfim, fomos fazendo de 2020 a 2021, com mais frequência, essas editatonas, mas, novamente, todas online, pela questão da pandemia, né? E, como eu disse, a gente sempre convidava uma artista para ilustrar esses trabalhos. Aqui, por exemplo, é a Fernanda Grigolin, que ilustrou arte e trabalho. A Silvana Mendes, que ilustrou para práticas decoloniais. Arte trans foi a L de Bernardi. E a arte maternagem foi a Daniele Matos. E, em 2022, a gente fez uma também e convidamos as Tarantinas, que elas tinham um projeto bem interessante. Durante a pandemia de projeção, elas até conseguiram projetar. Elas editando um verbete, quando a gente as convidou, em pena, assim, ficou bem bacana. Infelizmente, eu não tenho esse vídeo. Mas, enfim, conforme a gente foi fazendo essas editatonas, as pessoas participavam. Devo admitir que essas últimas foi diminuindo o fluxo de pessoas participando, porque acho que as pessoas também foram ficando cansadas do online, né? Que é uma questão. Mas, foi interessante, porque a gente conseguiu reverter em artigos e artigos editados. E isso que é o interessante, né? Porque uma coisa que a gente percebe é... O próprio artigo das mulheres, no caso das mulheres artistas, às vezes era muito vinculado a um outro sujeito. No caso, um sujeito homem, né? Ela é a irmã de fulano, ela é a mulher de cicrano. E por que precisa ter isso, se não tem no dele? Ele não é o marido dela, né? Ela que é a mulher dele. Enfim, então, a gente foi pensando também em como editar para ficar uma coisa... Um verbete que parecesse, desse glória a pessoa sem ser ela de outro, né? Porque fica um pouco estranho a gente ter que sempre relacionar a mulher a um homem, né? E, novamente, colocamos também imagens, porque era uma questão importante. E fomos trabalhando isso, porque nas... Enfim, até fomos... Na arte contemporânea, muitas vezes, tem essa questão da dificuldade das fontes. Então, a gente, às vezes, conversava com os próprios artistas, né? Para conseguir essas fontes, porque, muitas vezes, é só o site do artista. Ou ele tem flyer, folheto das exposições. Então, a gente foi tentando fazer de uma forma que conseguisse colocar artistas que estão, hoje em dia, trabalhando, né? Mulheres. E criar o máximo de verbetes possível. Novamente, tentamos criar também uma rede de pesquisadoras para participarem dessas editatonas. Conseguimos criar um grupo que ficou mais forte durante o ano de 2020, 2021. Mas, enfim, as coisas da vida, né? Foi um pouco se diluindo ao longo de 2021 e 2022, né? Mas aí eu trouxe aqui alguns dados... E eu já me perdi no tempo. Para a gente ver, mais ou menos, quantos foram criados, né? Nesse de março de 2020, como eu disse, foi o ano que começou a pandemia, a gente migrou para o online. A gente conseguiu, na primeira editatona, criar... Aqui, dá para ler? Dá. Cinco artigos, artigos editados, 21, total de edição em 108. O resultado de maio também foi, para a gente, né? Excelente, criação de seis artigos, fora os artigos editados e o total de edições. Resultado de julho, quatro artigos. E também acho que vale apontar aqui, né? Que a gente também sempre contou com o auxílio, parceria do Wikimovimento Brasil. A Erika sempre ajudou, ela sempre dava oficina, ela e Giovanna, assim, para as pessoas aprenderem, sempre ficavam disponíveis também. Porque acho que, muito da edição, né? Se você nunca fez, se você está lá iniciante, é no momento que você está fazendo que você descobre que você tem algum problema, alguma dúvida, né? Então, esse auxílio e essa parceria que eu agradeço muito, muito obrigada. Foi muito importante, assim, porque, na real, na verdade, todo mundo, a maioria das pessoas que participavam era mais da pesquisa das artes visuais, né? Então, eles não tinham esse know-how do editor. Então, assim, foi essencial, né? E o que a gente acabou desenvolvendo, depois dessas editatonas todas, né? Foi um livreto, que a gente achou que era interessante também ter a fisicalidade do trabalho, não só no online. Falando um pouco sobre o trabalho das editatonas, como é que funcionou. Foi também com um founding do Wiki, junto com o Arts and Feminism. E aí, enfim, a gente conseguiu colocar as participantes, né? Porque tinham conversas com pessoas diferentes, né? Em cada edição, que a gente chamava também. E colocamos os verbetes de uma forma que as pessoas pudessem acessar. E também tínhamos limite de papel, né? Então, a solução encontrada foi colocar QR Code. Mas, enfim, a gente ficou muito feliz em poder fazer essa publicação, que eu acho que reúne muito bem o trabalho que a gente fez nesses últimos três anos. E, assim, é interessante também a gente sair um pouco, às vezes, do virtual e ir para outros lugares. E, às vezes, com o livro a gente consegue ocupar outros espaços, né? Então, era isso um pouco que eu queria falar, apresentar um pouco como a Pupila criou essas editatonas nos últimos dois, três anos. E como o produto final que a gente acabou, obviamente, além dos verbetes e das edições, e a esperança que as pessoas continuem editando, foi criar esse livreto aqui, que a gente ficou muito feliz em realizá-lo. Então, obrigada. Tudo certinho, pessoal. Olá, boa tarde. Está funcionando? Estão me ouvindo? Agora está melhor, né? Obrigada, Júlia. Obrigada, Stephanie, por dividirem aqui a mesa. Estava ouvindo a Júlia falar já, editei também com o pessoal do Napopila. E achei supercurioso, porque as duas artistas que você citou do Rio são amigas minhas, eu as conheço. Uma supercoincidência. Nosso universo é mini. Hoje a minha apresentação se chama Confiabilidade e Notoriedade, um olhar feminista e decolonial sobre fontes. É uma conversa, talvez, um pouquinho mais voltada para wikipedistas. Apesar de atuar em vários lugares do movimento, eu nasci mais na Wikipedia. E hoje a conversa é um pouquinho mais focada na Wikipedia. Para me apresentar, sou a Flávia Dória. Eu sou uma membro organizadora do grupo de editoras Wiki Editoras LX. Nós somos, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas nós somos um grupo de usuárias em Portugal. E o LX é de Lisboa. Eu também sou ambassadora da comunidade lusófona na Wikimedia Foundation. Sou membro do grupo de desenvolvimento de liderança. E a minha área, eu sou jornalista e comunicóloga. Hoje o que eu vou apresentar para vocês, na verdade, é uma série de reflexões que é fruto, enfim, da minha experiência enquanto jornalista, mas também da minha experiência dentro desse grupo de usuárias, onde a gente tem um trabalho voltado para editar sobre mulheres e pessoas não binárias. Desde 2019, as Wiki Editoras LX trabalham para inserir mulheres e pessoas não binárias na Wiki e criar verbetes de seu interesse, sobretudo biografias de mulheres e pessoas não binárias. Essa fotinho linda e maravilhosa é da última editatona que eu organizei, que foi uma editatona da visibilidade negra, onde a gente exclusivamente fez uma curadoria com uma jornalista de uma plataforma afrodiaspórica, lá em Portugal, que é a Vanessa Sanches. Eu chamei ela para organizar com a gente essa editatona e a gente levantou uma listagem para editar só sobre mulheres e pessoas não binárias negras. E foi uma experiência maravilhosa. Esses são os dados que a gente mais conversa quando a gente fala sobre gênero e Wikipédia. Esses dados aqui são do indicador de gênero humano do Wikidata de 2020, é o dado mais recente que eu tive, que eu tirei para uma publicação, de 18% das biografias em português serem sobre mulheres. A gente também tem dados que eu não coloquei aqui, mas que a gente também sempre está trabalhando, que é o fato de que é menos de 20% o número de editoras mulheres dentro da Wikipédia. Esses são os dados mais comuns que a gente vê com mais frequência e que a gente está sempre trabalhando com eles para explicar o porquê da necessidade de fazer trabalhos direcionados nesse assunto. Mas hoje eu não queria ficar girando tanto em torno desses números e queria falar um pouco sobre a maneira como se a gente não aprofunda muito esse assunto. Os dados podem dar a impressão de que a solução da brecha de gênero na Wikipédia é uma questão de quantidade, quantidade de pessoas e quantidade de artigos sobre mulheres. E ao longo desse tempo, no trabalho que a gente vem fazendo, que é um trabalho, como eu disse, não só de criação de artigo, mas de trazer essas pessoas para dentro, a gente tem encontros quinzenais, a gente dá formação, a gente dá capacitação para que essas pessoas não venham editar com a gente e vão embora, que elas fiquem, que elas se tornem parte da comunidade. E a gente também quer que os nossos artigos não sejam só incluídos na Wikipédia e depois excluídos. Então a gente tem que pensar na longevidade desse trabalho de preencher essa lacuna de gênero. Então eu falo aqui que, para falar de inclusão de diversidade na Wiki, a gente precisa falar sobre critérios de notoriedade e confiabilidade de fontes. Porque ao longo desse trabalho, a gente sempre cai nesses mesmos temas, os critérios. Aqui eu tenho uma foto da Luana Genot. Para quem não conhece a Luana Genot, ela é fundadora do Instituto Identidade Brasil, ela é escritora, ela é apresentadora. Eu acho que ela pode ser com um rostinho conhecido de muita gente, porque, enfim, ela é entrevistadora, aparece na GNT, é uma pessoa bastante reconhecida. E a gente teve muita dificuldade na primeira vez que a gente tentou criar o artigo da Luana Genot. E a gente nunca poderia imaginar. Luana Genot foi mandada para a eliminação. Isso gerou uma longa discussão. Hoje em dia está tudo bem. Luana Genot está lá na Wikipédia. Mas levanta esse questionamento sempre para a gente. O que uma mulher precisa ser e fazer para ser notável na Wikipédia? Na página de discussão sobre essa eliminação desse artigo, que eu estou usando como exemplo hoje, mas eu estou usando ele como exemplo porque é um assunto muito frequente no nosso trabalho. Mas na página de discussão sobre a eliminação desse artigo, a gente tem o seguinte comentário. Isso foi retirado da página de discussão. E esse comentário não é avulso, ele não é isolado. Ele é um comentário que a gente recebe com muita frequência. Qual a relevância dessa mulher? Ela é uma governadora e ela governa. Qual a relevância dessa mulher? Ela é uma ativista, ela faz ativismo? Ela é artista e faz arte? Essa é uma discussão muito comum, faz parte do nosso trabalho ouvir isso. Então, queria que a gente pensasse um pouco sobre notoriedade e viés. Porque trabalhar com biografias de mulheres e pessoas não binárias na Wikipédia é constantemente enfrentar processos de eliminação. E o motivo é quase sempre o mesmo, é a notoriedade. Ou aqui no caso, a falta dele. E eu gosto de brincar, tá, gente? É no espírito de piada, mas que para cada página de eliminação de uma pessoa como a Luana Genoa, a Thaís Ferreira, Carla Prata, cantora, a Preta Ferreira, também super conhecida, a gente tem um time de laterais de esquerda da terceira divisão com biografias intactas. É claro que é uma brincadeira, até porque eu sou a primeira a defender que todos os laterais de esquerda e de direita têm que estar na Wikipédia. Mas por que a discussão de viés recai tanto na questão da notoriedade quando a gente faz biografias de mulheres e pessoas não binárias, especialmente vivas? E pronto. Aqui a exclusão começa na fonte, mas ela é reforçada na Wikipédia. O que eu quero dizer com isso? E aqui eu entro um pouco na questão da confiabilidade de fontes. Porque, sim, a gente sabe que a Wikipédia é uma fonte terciária de informação. O nosso trabalho é dificultado quando a maioria das fontes historicamente invisibilizam a narrativa de mulheres e de pessoas queer. Então, a gente pode dizer que a invisibilidade das mulheres na Wikipédia é só uma consequência dessa estrutura, das biografias, das mídias. Mas encontrar fontes sobre esses temas pode ser ainda mais difícil quando os critérios usados por os editores para a confiabilidade de referências marginalizam determinadas fontes de informação. Fonte conhecida não é a mesma coisa que fonte confiável. Esse é um conceito que se mistura com frequência na nossa discussão. Confiabilidade é uma questão de repetição. O conceito de confiabilidade, ele vem, inclusive, da área de jornalismo para falar e se referir tanto às nossas fontes primárias quanto às nossas fontes secundárias. Não é sobre viés político-ideológico, porque diz respeito à confiança na veracidade de dados. É uma coisa muito pontual. E também na maneira como eles são trabalhados pelo veículo. Também não é um conceito estático. E foi muito interessante ouvir hoje, aqui na nossa abertura, a gente teve uma bela discussão sobre fontes, e a gente falou sobre confiabilidade, e a gente está aqui hoje também num momento onde a gente discute muito sobre fake news. E eu sinto que é um momento onde a gente precisa empoderar as pessoas numa literacia de saber reconhecer o que é uma fonte confiável ou não. Mas um bom lugar para começar é a gente saber que esse não é um conceito estático. Uma fonte pode ser confiável hoje e amanhã não. É necessária constante revisão. E ela depois pode vir e voltar a ser. Ele é um acordo não oficial, ele é um consenso baseado na repetição de que determinada fonte não divulga em verdades. É fonte conhecida versus confiável. A gente repara que nessa relação, a gente repara na nossa comunidade editora, que essa relação público-fonte de informação, ela frequentemente se confunde com a noção de fonte conhecida com fonte confiável. Ah, eu conheço essa fonte, então ela é confiável. Nesse processo, é comum que fontes confiáveis sejam marginalizadas por serem menos conhecidas. Menos conhecidas do público geral, menos conhecidas da comunidade editora. E isso pode acontecer por questões de localidade ou por questões de afinidade. A gente pode se perguntar sempre, conhecida por quem? Qual é o limite do nosso conhecimento sobre fontes confiáveis em outros países? Ou de temas especializados? Ou fontes especializadas em assuntos marginalizados da grande mídia? A Júlia estava aqui falando da necessidade que, para o trabalho dela acontecer, é complicado ter fontes sobre essas artistas mulheres. Sempre que a gente encontra esse tipo de dificuldade, a gente se volta para mídias especializadas. Aqui eu dou exemplo de fontes sobre cultura afrodiaspórica ou sobre cultura queer. Eu tenho a experiência de estar editando, porque lá em Portugal a gente acaba sendo mais aproximada de determinados países como Angola e Moçambique. E é muito comum, no meu trabalho, fazer biografias de pessoas desses países. E a gente tem uma dificuldade muito grande de poder inserir essas fontes dentro da Wikipédia. Inclusive, na nossa inserção automática sobre algumas fontes, a nossa plataforma nem reconhece ou bloqueia sites que sejam .cv, Cabo Verde, ou que sejam de Angola. E a gente precisa olhar para isso, para o fato de que isso acontece, e se perguntar, você sabe dizer o que é uma fonte confiável em Angola? Você conhece as mídias em Angola? O que a gente conhece? Então, a gente tem que sair um pouco desse lugar do que eu conheço para criar um método realmente de ver o que é uma fonte confiável. Como é que a gente pode basear a nossa argumentação para eliminar uma página dizendo que aquela fonte não é confiável se eu simplesmente não conheço aquela fonte? E aí eu volto para essa questão do notável para quem. Existe uma estreita relação entre o conceito aplicado de notoriedade da pessoa biografada com a noção de confiabilidade das referências utilizadas nessa biografia. Se a gente exige que uma pessoa precisa ser conhecida do público geral, famosa, ela precisa ser noticiada na grande mídia. Uma pessoa se torna famosa porque ela sai na grande mídia, é uma relação direta. Da mesma forma, o contrário. Se a gente exige que a gente use apenas mídias amplamente conhecidas por todos, a gente já limita, então, a possibilidade de inserir pessoas que são notáveis, mas que são marginalizadas dos veículos mais conhecidos. Então, para concluir, eu quis ser bem breve, trazer pessoas de diferentes contextos para a Wiki é trazer o conhecimento tácito, plural, capaz de avaliar o que é confiável e o que é notável dentro dos temas subrepresentados hoje na plataforma. O que eu quero dizer com isso? Pessoas. Conhecimento tácito é pessoas. Se eu não tenho a capacidade de reconhecer o que é um jornal notável de Angola, eu preciso de pessoas angolanas dentro da Wikipédia. Elas vão saber. A produção do nosso conhecimento coletivo depende diretamente da diversidade de quem tá ali dentro produzindo esse conteúdo. É isso, gente. Obrigada. Quem quiser... É só uma pincelada no tema. É um tema que tem muito assunto para ser aprofundado. E quem quiser conversar, a gente tá aí para isso. Obrigada. Boa tarde a todas e todes. Queria agradecer a composição da mesa. Tô muito feliz de estar aqui pelo convite da Erika. E também de compartilhar esse debate com as companheiras. Eu tô muito contente. E tô muito feliz de estar aqui também com vocês conversando. Eu também não preparei uma grande apresentação, porque eu acho que é legal a gente conversar e trocar. Mas eu sempre começo falando isso e acabo falando pra caramba. Então, assim, já peço desculpa previamente por exagerar. Eu sou Stephanie Lima. Por que eu tô aqui? Eu sou fellow da pesquisa de equidade no conhecimento do Internet Lab em parceria com a Wikimedia. Eu também sou doutora em ciências sociais pela Unicamp e eu desenvolvo pesquisa na área de raça, gênero, sexualidade e movimentos sociais. E atuo no movimento social, LGBTQIA+, movimento negro, há mais de 10 anos. E é por isso que eu estou fazendo essa pesquisa. Não necessariamente... Eu não tinha... Isso eu acho que é importante dizer. É tanta intimidade com o mundo wiki. E ele entrou pra mim na minha vida quando eu comecei a fazer a pesquisa. E estou muito feliz e muito contente, cada vez mais animada com descobrir. Mas... E é isso. Esse é o meu olhar. O Internet Lab, pra quem não sabe, é um centro independente de pesquisa interdisciplinar que promove o debate acadêmico, a produção de conhecimento, principalmente na área de direito e tecnologia. A pesquisa que a gente está desenvolvendo no Internet Lab, ela tem o objetivo de contribuir na reflexão, na produção e no acesso de conhecimento de pessoas negras e indígenas, tanto no ambiente online, tanto no ambiente offline. A minha fala aqui, eu vou trazer um pouco sobre uma parte da pesquisa que a gente fez, porque... E é isso. Ela não se relaciona diretamente a essa ação na wiki, falar diretamente, mas ela vai pensar sobre isso. Desigualdade e conhecimento de uma maneira mais ampla no contexto brasileiro. E que eu acho que dialoga bastante com a fala... Posso estar sendo um pouco prepotente ou sonhar, né? Que a fala da Sil Bahia, hoje mais cedo, que foi maravilhosa. Mas é de trazer um pouco sobre... Pensar sobre isso também é pensar sobre equidade e desigualdade dentro da wiki, né? Então é isso, né? Falar sobre esse tema em 2022 fez a gente considerar que nós estamos num ano onde estamos passando pela reavaliação da Lei de Cotas, né? A Lei de Cotas, pra quem não sabe, acho que não é brasileiro, né? Quem não sabe, porque acho que a brasileira sabe que é a Lei de Cotas. Mas a Lei de Cotas, ela foi uma lei que foi promulgada em 2002, 12, onde fez, em lei, a reserva de 50% da vaga nas universidades públicas e dentro dessas 50% existe uma reserva específica para pessoas pretas, pardas e indígenas. E dentro da lei existe, lá em 2012, o processo de revisão. Estava colocado o processo de revisão em 2022. Então, falar sobre... E a lei, ela é considerada, assim como a Silvana trouxe, né? Hoje, por inúmeros intelectuais e pessoas que atuam na área, como uma das grandes iniciativas e projetos institucionais de país que reflete e consegue, aos poucos, refletir um processo de mudança na relação da equidade e no acesso de conhecimento de pessoas negras e indígenas. Mas é isso, né? Na universidade. Para quem circula no ambiente da universidade, sabe muito bem o que é uma universidade antes de 2012 e o que é uma universidade depois de 2012. E, além disso, a gente pensa, a gente usa essa lei como marco, mas a gente quer também pensar na pesquisa uma articulação entre a ideia de conhecimento livre e a perspectiva, as reflexões de equidade no conhecimento das pessoas negras e indígenas. O que, no Brasil, isso não é uma coisa muito clara e muito comum. As pessoas de conhecimento falam sobre equidade, mas é isso. Existe um campo enorme de pesquisa, que era o que eu vinha na área, que é de pensar sobre produção de conhecimento de pessoas negras e indígenas. E esse termo, por exemplo, conhecimento livre, a gente não fala muito sobre ele, não se apropria também. Então, a ideia também é a gente falar sobre isso. E, para isso, a gente resolveu começar a pesquisa pensando em trazer pessoas para conversar, para fazer como se fosse uma espécie de mapeamento, digamos assim, para entender quais são as barreiras ainda hoje estabelecidas na produção e no acesso de conhecimento dessas populações. Então, a gente organizou duas grandes reuniões, onde a gente fez o convite para atores importantes da sociedade civil, representantes do movimento negro, do movimento indígena, do terceiro setor e intelectuais, e pessoas que trabalham com conhecimento livre, para uma reunião e para a gente falar sobre esse mapeamento, usando o marco da lei de cotas como um critério. Então, só para... E aqui eu vou trazer para vocês um pouco o que a gente tirou desse mapeamento inicial. Mas, só para entender, a metodologia que a gente usou é uma metodologia que a gente fala que é da escutativa. A gente organizou o seminário em algumas perguntas e a gente queria ouvir as pessoas, porque a gente entende que as pessoas se dedicam muito no tema, então elas têm muito a falar, e principalmente acesso no conhecimento dessa população, apesar de a gente achar que isso pode ser um tema recente, o movimento negro, especificamente, ele fala sobre acesso à educação e a conhecimento desde que ele existe. E a gente diz que o movimento negro existe desde que o primeiro escravizado pisou nessas terras. Então, uma das organizações que a gente... Uma das perguntas, só para situar nesse nosso encontro, foi uma das primeiras perguntas que a gente fez para os nossos convidados era quais foram os principais acertos e transformações para o acesso e produção de circulação do conhecimento de pessoas negras e indígenas e como a internet tem se colocado como parte desse processo. A segunda pergunta que a gente fez era quais são as principais dificuldades para esse acesso e para essa produção e como que a internet também tem se colocado para essas dificuldades ainda estabelecidas. E a última era quais são as possíveis estratégias que a gente pode ter para a diminuição dessa desigualdade. E nessa pergunta a gente especificou de como a internet e as plataformas da Wikipédia, da Wikimedia, podem se transformar como aliada nesse processo. Na verdade, a gente fez mais da Wikipédia porque é o mais acessado, o que a galera mais conhece. E nessas reuniões a gente fez esse processo de sistematização, que é o que eu vou trazer para vocês. Dentro desses acertos e transformações, desse conjunto de atores que estavam com a gente e que reforçam muito da bibliografia que é trabalhada sobre o tema hoje no Brasil, é que uma das grandes questões desses acertos e transformações 10 anos depois da Lei de Cotas foi o aumento da participação de pessoas negras e indígenas no ensino superior. que é notado a olho nu, mas isso também já é mostrado nos dados dos dados da PNAD, de todos os outros dados que a gente tem sobre produção de ensino superior. Uma outra também, que foi colocada como avanço e transformação, acertos, que é as políticas de acesso à educação formal. O processo, nesses 10 anos, existe um conjunto de políticas públicas que foram criadas especificamente tanto para a população negra, tanto para a população indígena. E de como que essas políticas específicas, elas são extremamente... Com a ausência dessas políticas, não existiria o falar sobre determinados temas. Por exemplo, existe hoje a Lei 10.639, que é a Lei de Ensino de população tradicional e população negra, a história da população negra nas escolas. E várias iniciativas que as secretarias de educação conseguem, às vezes, fazer com muita dificuldade é baseada na Lei 10.639. Isso já é difícil hoje, imagina sem a Lei. Mas é isso. É referência, o aumento de referências negras e indígenas. O aumento de publicações é isso, por exemplo, acho que uma das coisas marcantes que eu gosto desse exemplo é se existe um aumento de número de publicações de autores negros e também de autoras negras. Uma das obras, por exemplo, que dentro da... Como intelectual negra que já é reconhecida há anos dentro da área que a Angela Davis, por exemplo, ela tem um livro, Mulher, Raça e Classe, de 1982, que dentro da academia a gente utilizava a tradução livre que tinha sido feita por um coletivo feminista de Portugal e apenas em 2016 a Boitempo fez a tradução oficial dos livros da Angela Davis e veio em manada. Tipo assim, tem o da Angela, tem outros livros da Angela, tem o livro da Patrícia... Existem vários livros, criação de selos, isso é colocado como acerto de transformações. E a redução gradual de desigualdades no acesso à internet, apesar das dificuldades a gente reconhece que existe um maior, uma ampliação no acesso à internet e isso, consequentemente, também é um crescimento da consciência étnico-racial, que isso também é um processo. Uma das dificuldades, algumas das dificuldades que foram trazidas, que é importante de colocar, que ainda se mantém dez anos depois da existência de uma lei que mudou muito a sociedade hoje. Uma é o epistemicídio, que é importante dizer que o epistemicídio é uma categoria extremamente importante para você pensar sobre desigualdade no conhecimento de pessoas negras, especificamente, mas também sobre pessoas indígenas. Às vezes, se usa o etnocídio, mas também usa epistemicídio. E uma das coisas que nesse evento, por exemplo, uma das pessoas falou era de como o epistemicídio é uma categoria extremamente importante para falar sobre racismo estrutural e produção de conhecimento e de como o verbete sobre epistemicídio na Wikipédia era uma merda. E aí a pessoa estava falando sobre isso depois para pensar sobre estratégia, mas é isso, de como uma categoria extremamente essencial que tem tese, que tem dissertações e que tem coisas em universidades de renome, tem... É isso, é o epistemicídio. Tem uma outra questão muito importante de nomear, que é dessas dificuldades que a gente colocou como da alimentação à evasão, que é a questão da renda. Que se você... É isso, que eu acho que bate também na questão da quantidade de pessoas, da diversidade das pessoas dentro da WIC, por exemplo, que da diversidade de pessoas é até dentro do processo de produção de conhecimento. Para você produzir um conhecimento, você precisa ter tempo. Para você ter tempo, você precisa ter estrutura. Para você ter estrutura, você precisa ter comida. É o mínimo que você precisa ter. Se você não tem comida, você não tem estrutura, você não tem tempo, você não tem conhecimento. Então, existe uma questão estrutural. baseada nessa coisa básica, que é realmente, por exemplo, alimentação. No processo da pesquisa, por exemplo, uma das coisas que a gente vem fazendo é de que a gente tem consciência absoluta que nos nossos processos é que quando a gente convidou, por exemplo, pessoas negras e indígenas para os nossos seminários e para outras que a gente vai fazer da coisa, a primeira pergunta é vai ter recurso? Se não tiver recurso, eu não consigo considerar que essa pessoa, estruturalmente, ela precisa ter renda para ela ficar sentada comigo durante seis horas de um dia de semana falando sobre o que ela acha sobre determinado assunto. Se ela está fazendo isso para mim, ela pode usar essas seis horas para ir para um outro lugar, conseguir o dinheiro dela do trabalho e restituir em renda do cotidiano. Então, é isso. Para eu conseguir fazer com que esse seminário acontecesse, a gente teve que dar recurso para essas pessoas negras e indígenas estarem para conversar com a gente. Aí é isso, desigualdade ainda no processo de inclusão digital, consumir versus produzir, que é uma coisa que a gente também já falou aqui, que é isso, a população negra a gente diz, ela consome, mas ela não produz, ela não está do outro lado. O trabalho da Silvana Bahia, do Preta Lab, demonstra muito isso de como as mulheres negras consomem, mas elas não produzem, elas não estão no processo de produção, e não só mulheres negras, pessoas negras, mulheres brancas, não estão também. E o próprio processo de ódio, racismo e colonialismo de dados, ainda como uma dificuldade. E eu sei que eu já passei do meu tempo, mas eu vou tentar fechar aqui agora com a estratégia que foi colocada, porque a gente pensa muito sobre isso, então é isso, é importante a gente trazer. Colocar isso, foi colocado, foi coisa muito importante, os direitos digitais como direitos fundamentais, considerar que os direitos digitais são direitos humanos. E isso já é validado, então considerar isso, até, por exemplo, na disputa de recursos, para falar sobre esse tema. Driblar o epistemicídio, que é isso, quando a gente vai falar sobre equidade não e equidade, você driblar o epistemicídio, mas como você dribla algo que é estrutural. A imprensa negra, a imprensa indígena, de como que, a Flávia trouxe, de como que você procura as produções específicas para você conseguir colocar, e isso desse forçalecimento, como que essa imprensa negra e essa imprensa indígena, ela é uma estratégia para você conseguir fazer isso. A disputa de recursos, você fazer a disputa real dos recursos com esses temas e disputar grana mesmo, porque grana você consegue financiar a pessoa para estar em uma reunião com você para falar sobre o assunto. e o conhecimento livre como prática estratégica. E uma das coisas que foi colocada especificamente com relação à Wikipédia, que é a questão da Wikipédia em paralelo e projetos com educação, tanto educação básica, tanto na universidade, de levar a Wikipédia para a educação básica e as projetos da universidade. Teve uma das pessoas que estavam lá que falou até sobre a questão da reforma do currículo do ensino médio, que tem uma disciplina específica que foi criada, etc., e muitas vezes os professores de educação básica não têm. É muito tipo, não sei exatamente o que fazer, e aí criação de parcerias, que é o que já acontece em vários projetos, mas isso colocado como uma questão de uma estratégia. E é isso, eu queria trazer, eu já passei, não vou terminar, já acabei, já acabei. E é isso, eu queria trazer essas coisas para vocês, a gente vai, esse material vai sair, vai sair material mesmo, longo e com coisas. A gente acredita que ele vai sair agora em agosto, que é quando a Lady Cotas faz realmente seu aniversário, de 10 anos. E é isso, esses aqui são o meu contato, o meu contato da Alice, que está ali, que também é da internet lá. E é isso, obrigada e vamos aí. Obrigado.